Nós fomos dar uma investigada aqui nos municípios do nosso estado, por meio de sites dos municípios, por meio do sistema de informação do tribunal, por meio de diário oficial, e constatamos que alguns municípios de Goiás também celebraram contratos nesses mesmos moldes do que os contratos celebrados pelos municípios lá do estado do Maranhão. Constatamos então essa ilegalidade, os colegas que têm atribuição para atuar nesses casos, nesses municípios, representaram o tribunal, e o tribunal foi expedindo as medidas cautelares, seguindo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Maranhão e também a Bahia e Alagoas, todos nesse mesmo sentido. O Tribunal de Contas da União também alertou nesse sentido, então o Tribunal de Contas dos Municípios, nessa esteira, vem expedindo as cautelares. Buscamos contato com o nosso principal parceiro, que é o Ministério Público do Estado de Goiás, os promotores todos também sensíveis a essa causa, e foi celebrado na última semana, na última quinta-feira, um ato interinstitucional, que tem por finalidade a atuação coordenada e concomitante, tanto do Ministério Público de Contas, quanto do Ministério Público do Estado de Goiás, para evitar que esses contratos sejam celebrados. E esse recurso tem que ser aplicado basicamente na educação. Esse que é o problema, ao invés disso, poderia-se estar pagando para advogados. Exatamente, esse é o principal problema. Em Goiás, o cálculo feito, chegou-se à cifra de 558 milhões de reais. Você imagina, 20% disso dá mais de 100 milhões de reais, que deveriam ser aplicados em educação, e ao arrepio do que decidiu o Tribunal de Contas da União, que essa verba só pode ser gasta em educação, e também o que definiu o STJ, se não houvesse esse trabalho, se não houvesse esse trabalho e essa conscientização, esses recursos podem ser gastos com outras finalidades, ao arrepio desses entendimentos já consolidados. Então, é ótima essa oportunidade que esse canal nos dá, para a gente alertar e orientar os prefeitos, no sentido de que não celebra esse tipo de contrato, pode ser, inclusive, objeto de ação, questionando a legalidade desses contratos, porque esses valores virão, no caso de essa ação realmente prosperar, virão para os municípios por meio da execução que está sendo acompanhada pelo Ministério Público Federal, que é o autor da ação lá em São Paulo. Como é que vai funcionar, na prática, essa parceria entre o Ministério Público de Contas e o Ministério Público de Goiás? Na prática, nós vamos continuar fiscalizando os municípios, no sentido de identificar eventuais contratos celebrados nesse sentido, vamos continuar fazendo o que já estamos fazendo, e informar o Ministério Público do Estado as ações, as representações que a gente interpuser, e o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, juntamente com os coordenadores do Centro de Apoio Operacional, tanto do patrimônio público quanto da educação, expedirão recomendações aos promotores, para que também os promotores nas comarcas, caso identifique alguns contratos, também questionem esses contratos celebrados.